Punição para quem causar a bandeira vermelha chegando aí na Fórmula 1. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vou continuar falando enquanto estiver em promoção. Ayrton Senna, uma lenda a toda velocidade, uma jornada interativa, ainda está em promoção. Aproveite, muita gente já está adquirindo, eu tenho acompanhado aqui. Muita gente também comprando a caneca do Senna, miniatura, pessoal comprando os mais diversos produtos também. Tem produtos selecionados para vocês aí de Fórmula 1 aí embaixo. E também tem um link geral da Amazon para quando você quiser comprar coisas aleatórias que não sejam esses produtos selecionados, você ajuda muito o canal e eu agradeço. E tem também o nosso link da Instant Gaming, a nossa parceira para você que gosta de jogar videogame. Tem seus produtos para Xbox, gift card para Playstation, que está em falta agora, o pessoal comprou bastante. E tem os jogos para PC, tudo num preço muito especial, então entra lá pelo link do canal também. Você não ouviu errado, a bandeira vermelha pode gerar agora punição, ou pelo menos é isso, o que a FIA está estudando para ser implementada a partir de 2024. Só que calma, primeiro ela testaria na Fórmula 3 e na Fórmula 2, que são as categorias de acesso e fatalmente as categorias de testes, vamos assim dizer. Mas qual é a ideia? O pessoal que acompanha a Indy sabe que na Indy tem uma regra em que quem causa uma bandeira vermelha pode até mesmo perder as suas duas melhores voltas. Ou seja, há uma penalização grande para o causador da paralisação. Na Fórmula 1, temos tido alguns polêmicos lances nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a Mônaco. Um piloto pode parar o carro ali atravessado, como Schumacher já fez, ou bater propositalmente, que é o que dizem aí, que Leclerc fez num ano, Pérez fez num outro, enfim. O pessoal fala que tem sido proposital. E a ideia seria o que? Você evitar esses acidentes propositais, causando uma punição. Quais seriam essas punições, de acordo com a matéria do Soi Motor? Primeiro, esse piloto não poderia mais voltar para a sessão. Então, mesmo que durante o período de bandeira vermelha o carro possa ser consertado, ele não voltaria para a sessão. Outra punição que está sendo estudada é a de deletar o melhor tempo desse piloto. Então, o cara, além de não voltar na sessão, também teria o seu melhor tempo deletado. Imagina o seguinte, um Verstappen da vida está fazendo a melhor volta. E aí ele bate, causa uma bandeira vermelha, ele, além de não poder voltar, já sabe que vai largar em último, porque não vai ter a sua melhor volta contada. Caso a melhor volta dele fosse contada, ele passaria para o Q2 normalmente. Então, você já eliminaria um piloto logo de cara. Bom, existem alguns problemas com essa ideia. Por mais que seja boa no que diz respeito a você evitar esse tipo de batida proposital, parar o carro propositalmente, alguma coisa assim. O outro lado é, e se o piloto tiver um problema mecânico, por exemplo? Ou se for uma tampa de bueiro, que nem aconteceu com o Sainz, que ele não teve culpa nenhuma, nem ele, nem Ferrari. Ainda assim, esse piloto vai ser punido? Você lembra que os comissários falaram, depois do grande prêmio de Las Vegas, que fizeram de tudo para não punir o Sainz, mas a regra fria era para punir. Ou seja, nem eles viram como sendo algo justo a se fazer, já que o esporte tem que buscar medidas justas. Por isso que existem regras. Só que as regras nem sempre acompanham a necessidade daquele esporte. No caso da Fórmula 1, se o piloto, por exemplo, o motor estourou no meio do qualifying, ele vai ser punido por conta disso, tendo a sua volta deletada? Claro, assumindo que ele cause uma bandeira vermelha? É o tipo de coisa que fica aberto a debate e também tem outras interpretações. Por exemplo, se você tem um piloto batendo no outro no qualifying, como aconteceu, inclusive, nesse ano, e aí gera uma bandeira vermelha. Os dois serão necessariamente eliminados porque existem casos em que você não culpa somente um piloto. Então, como é que vai ficar essa balança? Os comissários vão definir arbitrariamente dessa forma? É um pouco complexo, não é uma situação tão simples. Eu acredito que a ideia em si é boa, mas precisa de muitos ajustes. Talvez ela funcione muito bem em Mônaco, porque em Mônaco você sabe que alguém vai querer bater de propósito para parar o qualifying e ele conseguir aquele tempo de volta que teve. Agora, tirando Mônaco, tirando pistas em que você tem essa característica muito próxima de Mônaco, como é que fica toda essa brincadeira? É possível você fazer isso? Eu confesso que, por mais que saiba que já existe essa regra na Indy, eu não sei se a Indy coloca, por exemplo, a punição para quem teve um problema mecânico. Eu não sei. Você que assiste Indy com frequência, por favor, tire essa dúvida minha aqui nos comentários. Então, o teste na Fórmula 2 e na Fórmula 3 acaba sendo bem-vindo, porque você precisa ajustar esses detalhes antes de ir para o evento principal, para o evento que você tem milhões e milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro e que gera repercussão. Uma coisa é uma polêmica na Fórmula 2 ou na Fórmula 3. Outra coisa é uma polêmica envolvendo a Fórmula 1, que sempre está com polêmica, na verdade, seja dentro ou fora das pistas, tanto é que a própria categoria já assumiu há muitos e muitos anos a tal da silly season. Não é simplesmente de repórteres, de jornais. A categoria já abraçou essa ideia. Então, você vai querer gerar mais um elemento de polêmica? Nós já temos as várias polêmicas relacionadas a ultrapassagens, a disputas por posição, polêmicas por penalizações, como foi a do Carlos Sainz, polêmicas se um piloto deveria ser punido por usar 3, 4 motores numa temporada. Então, polêmica você já tem aos montes na Fórmula 1. Não falta polêmica na Fórmula 1. Você vai querer adicionar mais uma? Você vai querer colocar mais um ingrediente nessa salada de polêmicas que é a Fórmula 1? Fica a minha dúvida. A ideia, repito, é boa. Eu acho que o intuito de você eliminar pilotos para evitar que eles possam deliberadamente atrapalhar a volta dos seus colegas é válido. O problema é como você vai determinar isso. Você vai punir todo mundo independentemente do que aconteça? Se assim for, fica, entre muitas aspas, justo, mas ao mesmo tempo injusto. Se o cara tem uma falha mecânica, se uma tampa de bueiro solta e ele não tem culpa disso, o cara vai ser punido nessa brincadeira. Então, é difícil. Não é um tema tão simples assim. A matéria original do Soi Motor estará na descrição para vocês. E eu quero saber aí nos comentários o seguinte. Você prefere que o cara não participe do restante da sessão ou você prefere que, além de não participar do restante da sessão, ele já tenha as voltas deletadas também, as melhores voltas? Você acha que não deveria implementar nenhum tipo de punição para esses pilotos, o que é uma possibilidade também, deixar do jeito que está? Você implementaria somente em Mônaco, em pistas como Mônaco, talvez Singapura, pistas que tenham essa característica de você poder bater no muro de uma forma a dar um migué e parar a classificação e encerrar a classificação, melhor dizendo? O que você é a favor? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca. Temos postado vídeo praticamente todos os dias. E, claro, lembre-se dos links aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!